Salve, salve meus amigos tranquilos, como é que vocês estão? Na paz, muito boa noite. Tá começando mais um Guga 11h30, o nosso bate-papo de moto aí de final de noite. Meia horinha de bate-papo, de entrevista, de reflexão. Começamos novamente com essa agenda aí na semana passada. Toda quarta-feira eu vou estar aqui às 11h30 da noite pra bater esse papinho rápido com vocês. Pra vocês irem dormir pensando em moto. Beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que está batendo na minha caixa postal. Haja vista que eu acabei de voltar agora de Ushuaia, Patagônia. E muitos amigos fazendo perguntas sobre a Argentina, mas as perguntas sobre violência, sobre corrupção policial. Elas estão no top trend ali, é muita gente preocupada realmente com a questão da corrupção. Ushuaia está tendo problema com a polícia, te pararam, você pagou propina, quanto que pagou e tudo mais e tal. Então eu quero aproveitar esse gancho e falar com vocês sobre a corrupção policial de uma forma meio que geral, tá? Depois eu ainda vou até falar como é que está a corrupção, sim, na Argentina. Mas eu quero que você entenda um ponto de vista que eu tenho sobre esse assunto. Mas pra isso eu preciso contar uma história pra vocês que na verdade aconteceu no Paraguai em 2011. Eu fechei minha primeira parceria com o Salão Duas Rodas. Saímos pra fazer um grande recorrido, o caminho do Peabiru. Era Paraguai, Bolívia, Peru, até o final do caminho do Peabiru, caminho dos Incas, voltando pelo norte do Chile e Argentina. Primeira viagem internacional. E conversando com um amigo meu, a Thier Curi, que é presidente do Buenas Vistas Motoclube, um clube relevante aqui de São Paulo, com amigos queridos. Ele me fez um desenho, falou, Guga, você vai pro Paraguai e não me passa na cidade de Emboscada. Olha o nome da cidade, gente, Emboscada. E me fez um desenho, um guardanapo, olha, não vai por aqui, vai por essa estrada e tudo mais. Eu falei, não, deixa quieto, não vou passar nessa cidade. E aí ele me alertou da corrupção policial e tudo mais e tal. Beleza. Lá pelos meus, sei lá quantos dias de viagem, em Guaíra, quase atravessando a fronteira pro Paraguai, amigos chegaram e falaram, ah, você vai pra Assunção? Eu falei, vou, putz, você vai por aqui que é reto, cara. Asfalto bom. Eu falei, e polícia? Não, problema com polícia nenhuma. Eu falei, então, beleza, é por aqui que eu vou. E, faltando assim, pouco mais de 5 quilômetros, aparece uma placa emboscada. Eu tava bem no caminho de onde eu não tinha que estar. Tava com mais dois amigos. E aí começamos a ver mapa impresso. 2011, amigão, nem pensa num Google funcionando no meião do Paraguai, tá? Então pegamos nossos papéis impressos e impressora mesmo. E calculamos que a estrada que a gente tinha que estar, tava uns 80 quilômetros pra voltar. A gente já tava com um abastecimento só. Sabia que nesses 80 não tinha posto. E aí, entrando na outra rodovia, quando é que tem gasolina? E aí que a gente resolveu arriscar e entrar por emboscada. Avisei pra todo mundo guardar o dinheiro, mucosar, deixar nada na carteira. Falei que ia acontecer assim, assado. Desenhei o mapinha que a tia tinha me feito no guardanapo no chão do acostamento. E beleza, partimos. E não deu outra. Assim que a gente chegou na cidade, bem devagarinho, mas começou a sair policial do bueiro. Sem brincadeira, gente. Eu acho que a gente tava em 3 motos. Tinha pelo menos uns 10 oficiais. E os caras bravos, cara. Falando grosso. Mandando encostar, sabe? Com cacetete. E que coisa louca isso, cara. Minha primeira vez que eu tava fora do Brasil, cara. Nunca tinha saído do Brasil na vida. Na vida. Vai vendo. E aí começou que o farol tava apagado. Que você tava a 80% acima da velocidade permitida. E foi pego no radar. Mentiras. Começaram com mentiras. Cada moto tinha pelo menos uns 3 policiais ali fazendo um terrorismo. E até que eu falei, ah não, tudo bem. Quanto que é a multa e tal. E ele falou que a minha multa era 52 mil guaranis, se eu bem me lembro. Dava ali uns 20 dólares de multa. Aí eu falei, ah, tá. Dá pra fazer um acerto aqui. E aí quando eu fui querer pagar, ele falou, não, 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 não. Lá na guarita. Aí eu, beleza. E aí quando eu passei pelo meu amigo Santana. Esse cara tava com a carteira aberta, meus amigos. Com um monte de nota de 50 reais, 100 reais, dólares. E mais uma caralhada de guaranis, cara. Ele já tava passando pro guarda 100 dólares. O cara que tava comigo, mas ficou tão feliz. Que quando a gente entrou pra dentro da cabine, todo mundo. Eles queriam um milhão de guaranis de multa de cada um de nós. Na época dava 250 dólares de cada um de nós. 1.300 reais a câmbio de hoje. Eu acho que é isso, né? 1.300. Façam a conta aí. Mas enfim. Era um absurdo. E aí começamos naquela peleiga que tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Só tem o cartão de crédito e tudo mais. Abri a minha carteira, tinha 2 reais. Falei, olha, regalo de Brasília. Não, 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 dólares, dólares, ou guarani, dólar e guarani e tudo mais e tal. E aí ficamos naquilo lá. Uma cota. Até que eu cansei. Meti a mão no bolso. Tirei, sei lá, acho que 250 mil guaranis. Dava na época uns 60 dólares. E aí o oficial já pulou na minha mão. Já pegou esse dinheiro. Já queria o mesmo do meu amigo. Meu amigo ainda insistindo. Ele era policial militar puto da vida. Mas ele acabou cedendo também, deu lá os seus 60 dólares. E aí eu pedi um recibo. Eu pedi uma nota. Saímos, cheguei no hotel puto da vida. O cara que veio me atender no hotel ouviu eu desabafar. Eu não sabia, ele era o dono do hotel. Foi gente boa pra caramba. Eu tinha dito, eu não sabia que ele era o dono do hotel, né? Tava só desabafando que a gente tinha sido extorquido. E eu falei, cara, eu ia ficar 2 dias aqui em Assunção. Agora o cara me levou o dinheiro, eu vou embora amanhã. Não, não. Você vai ficar porque a gente vai te dar uma diária de cortesia. Foi muito gentil. E ele conhecia o Adido do consul no consulado ali de Assunção do Brasil. E ele falou, você não quer falar com o Adido? Ele é meu amigo. Você vai lá e conta a história que aconteceu e tudo mais e tal. Aí eu falei, ah, vou. Já que tem esse corre, eu vou lá. E realmente, marcou um horário. A gente foi lá no consulado do Brasil. Fomos atendidos pelo Adido. Eu tava até revendo essa foto aqui, ó. Essa história tem no livro Taquio Pariu. Vou fazer um merchan agora. Tem no livro Taquio Pariu aqui, ó. Na bio, você compra esse livro digital. Aqui, ó. Eu e o Jeová. Na salinha do consul. E aí ele chegou pra mim e falou, pô, Guga, lamento, né, essa sua situação, mas isso aí é cultural, né? Os caras, eles têm autonomia de multar e cobrar na hora, né? Eu tinha recebido, acho que nove multas, nove multas, pra aquele montante, né? Deu aí 223 dólares na época, aquela multa. Mas, enfim, aí ele falou, os caras podem cobrar ali na hora e tudo mais e tal, não dão recibo. Eu falei, não, eu tenho recibo. Aí o Adido pulou na cadeira e falou, como assim você tem o recibo? Eu falei, eu tenho. E aí eu mostrei pra ele o recibo. Tá aqui, ó. Também o recibo. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau aqui, ó. Novecentos mil guaranis foi a multa na época aqui, ó. Com pago, com assinatura e tal. Aí o Adido ficou louco. Ele falou, Guga, eu vou tirar uma xerx, eu vou te dar a xerx, mas eu preciso desse original, porque esse original tem o carimbo, tem a assinatura. E eu vou verificar se isso aqui caiu nos cofres do governo. Ou se eles embolsaram. Se caiu no cofre do governo, foi um excesso. Nove multas é um absurdo. Mas foi recolhido. Se esses caras não recolheram, se eles distribuíram isso entre eles, eu peço a cabeça deles. E aí o beleza. E aí eu fui embora, meus amigos. E a vida passou. Isso foi em 2011. E há duas, três semanas atrás, nem isso, eu estava em Presidência Roxanspenha tomando uma cerveja na Argentina. Conheci um querido amigo chamado Luiz Fernando e o Pedro. Luiz Fernando já me acompanha há um tempo no canal. E contando essa história para ele, ele trocando ideias sobre viagens de moto, sobre perrengues e tudo. Eu contei essa história para ele. E ele é um cara que tem empresas no Paraguai e na Argentina. Faz isso tudo de moto. E quando ele está de férias, adivinha o que ele faz? Ele anda tudo isso de moto. Ele estava ali de férias. E aí ele falou assim, Guga, que ano que isso aconteceu? Eu falei, foi em outubro de 2011. Aí ele falou, olha, eu já tive problema com esses caras de carro, de caminhonete, de moto. E em outubro de 2011, a guarita foi retirada daquela praça e aqueles caras desapareceram. O que você fez lá no consulado deu certo. O consul foi atrás, o adido foi atrás e realmente acabou com aqueles vagabundos que estavam ali. Por que eu estou contando tudo isso? Primeiro, porque eu quero que vocês reflitam que existem situações em que elas são assim e outras situações que estão assim. No alto dos meus 50 anos, eu posso dizer que eu conheço muito mais coisas que estão assim do que sempre foram assim. As coisas mudam. A gente muda. A sociedade muda. As leis mudam. Os governos mudam. Acreditar que o que aconteceu em 2011 está, é daquele jeito, é muito inocente. As coisas mudam. Elas mudam mesmo. Outra coisa que eu quero que vocês observem com isso é que uma coisa que me toca muito é quando eu vejo alguém passar por uma situação de sabor, de corrupção policial e tudo mais. E acontece, tá? Acontece. O cara fecha aquele destino para sempre. Eu já vi muita gente chegar e falar que nunca mais vai voltar no Paraguai porque pagou propina para um policial paraguaio. Não vai mais voltar para a Argentina porque pagou propina para a Argentina. Porque aquele bando de FDPs, aqueles corruptos, ou seja, generaliza toda uma nação por conta de um vagabundo. E assim que eu cheguei no hotel, eu estava nervoso, desabafei com um cara que eu pensei que, cara, na boa, eu achei que ele era atendente, recepcionista ali do balcão do hotel. Ele era o dono do hotel. Ele só não foi empático com a minha dor e me gratificou ali com a diária, entendeu? Ou seja, o dinheiro que me roubaram, eu não gastei de diária, eu pude ficar mais um dia em Assunción. Me colocou em contato com um Adido. E um Adido que no meu livro, eu até falo, ah, e o Adido te ligou? Nunca mais. E eu sempre achei que, porra, sabe, eu acho que aquele cara até pegou aquele dinheiro, sabe? A gente tende a generalizar uma coisa que não deve ser generalizada. A corrupção, ela existe? Ela existe, mas ela não é generalizada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e agora até entrando na questão da Argentina, né, a corrupção argentina. Eu conheço inúmeras histórias de corrupção também na Argentina, e é um país que eu nunca tive problema guiando meus grupos ou viajando sozinho com a Helda. Agora a gente acabou de fazer Patagônia, descemos a 3, subimos a 40, e de Buena, sem nenhum entrave, nada, nenhum sabor nesse sentido. De 2011, quando eu comecei a viajar para fora, aos dias de hoje, uma coisa que eu percebi é que aquele policial corrupto, suado, com o uniforme surrado, barrigudo, com o botão estourando, querendo arrancar dinheiro da gente, esse cara, nesta uma década passada e um pouco mais, ele se aposentou. Muitos esticaram a canela, partiram dessa para melhor. E a frota, ela foi renovada. Eu não estou dizendo para vocês que a corrupção está erradicada, não, longe disso, tá? Mas, eu estou vendo muito sangue novo, principalmente nas estradas da Argentina. Quando a gente chega nos 50 anos, qualquer jovenzinho é jovem, mas é fato, eu tenho visto policiais de 23, 26, 27 anos de idade. Uma coisa que não acontecia na Argentina, e até o Luiz Fernando concordou, colaborou com essa ideia, hoje a gente vê muito mais oficial feminina. E há 10 anos atrás, não existia uma oficial feminina, era só cabra véio. Então, as coisas, elas não são, elas estão. Hoje, as coisas estão melhores. Não significa que elas não possam piorar, mas muita coisa mudou. As gerações, elas mudaram. Esses oficiais que eu estou dando de exemplo na Argentina, estão antenados no TikTok, estão antenados no YouTube, no Instagram. Quando eu comecei a viajar para fora, eu sou jornalista, eu colocava na bolha da minha moto, prensa. Como se fosse uma carteirada, tipo, não mexe comigo porque sou periodista. Só que eu percebi que se eu falasse que eu era manicure, era o mesmo tratamento. Não tinha diferenciação. Porque, que interessa eu escrever um artigo, com todo respeito, numa duas rodas, numa moto de ventre, onde eu fui muito tempo colaborador, para falar de um policial corrupto, nunca afundou a do Judas, do Peru, do Equador, da Argentina. Não vai mudar nada na vida desse cabra. Enquanto que, uma GoPro ligada, a nova sociedade de hoje, onde todo celular tem uma câmera, eu estou transmitindo agora para vocês pela câmera do meu celular. Esta imagem tem muito mais poder do que uma caneta. A nova geração já está mais esperta com isso. Mais uma vez, eu não estou passando pano e dizendo que não vai ter corrupção. Mas, veja, no meu canal YouTube, depois que você dá uma olhada lá, corrupção na doana peruana, viagem de moto. No meu canal Guga Dias. A doana do Peru, o policial sempre, sempre queria arrancar 50 dólares de cada moto do meu grupo. Você imagina 8, 9 motos num grupo, o cara queria 50 dólares toda vez que eu chegava naquela fronteira. Anos, anos, barganhando, dando ali mil réis, dando moeda com dólar, com peso argentino, sabe? Fazendo uma salada de notas ali para o cara me liberar. Sempre foi isso. Até que um dia eu cansei, coloquei uma GoPro no meu ombro, falei que estava quebrado e gravei o desgraçado me corrompendo. Aquele vídeo me deu um bom retorno. Alguns dias depois eu publiquei no YouTube, depois você vai lá e vê. E a Sunat, que é o órgão policial de aduanas, ela entrou em contato comigo por e-mail pedindo desculpas pelo ocorrido. E dizendo que aqueles dois camaradas tinham sido desonerados do quadro, eles não faziam mais parte da corporação. Agora, voltando com o meu último grupo de Machu Picchu, nessa mesma doana tem uma placa. Todo trâmite aduaneiro é gratuito. Denuncie corrupção. Ou seja, é uma segunda ação que eu faço e acaba tendo uma proporção, acaba fazendo diferente no final. E mais uma vez, quebrando uma rotina de que as coisas são assim, elas sempre estão mudando. Pode ser que alguns anos mude, os caras vão lá, arrancam o papelzinho na parede e agora a gente pede propina de novo. Pode ser. Mas eu acho meio difícil, eu acho meio difícil, dada a vista da tecnologia que a gente tem hoje ao nosso favor. E um outro fator também, meus amigos, nós somos muitos. Nós somos muitos. Antigamente era um ou outro gato pingado cruzando a estrada. Agora, com a Helda fazendo a Patagônia, a Helda tem uma percepção da gente ter cruzado com mais de 80 motos. E eu tenho uma percepção mais ou menos parecida com isso, umas 70 motos. Sem contar bicicletas e motorhome. É muita gente viajando o mundo agora. Entendeu? Então, aquele fishing da polícia antiga, onde eu via um barulho de uma agrale vindo no horizonte, já colocava a cone e agora eu vou fazer a minha ceia de Natal com esse vagabundo. Não existe mais. Nós já somos muitos. Já somos muitos. Então, fiquem com essa reflexão. Quando ouvirem alguma história, não desabonem porque realmente ela deve ter existido. Mas tentem se aprofundar. No meu canal, no meu grupo no Facebook, uma vez eu falando de uma viagem que eu tinha voltado com um grupo da Argentina, que a viagem tinha sido maravilhosa. E aí um amigo colocou, não, porque eu paguei propina, nunca mais volto para esse lixo de país. Porra, não é assim, né? É um vagabundo. Não é um país inteiro de vagabundo. Mas eu nunca mais volto para esse lixo de país. E para o papo, eu falei, nossa, cara, mas eu acabei de voltar de lá, né? Quando que foi? Quanto que te pagaram, te cobraram de propina? Qual estrada que foi e tal? Aí eu falo, ah, me cobraram 100 dólares, mas eu não lembro mais a estrada porque tem 10 anos isso. Caraca. Fato. Aconteceu com o cara. A gente não pode desabonar, falar que você está delirando. Não, tio, isso é loucura da sua cabeça. Não, ela aconteceu. Só que ela aconteceu há 10 anos atrás. O cara que arrancou 100 dólares dele já pode ter morrido. Você entendeu? E chegou uma galera nova. Na Argentina tem muito sangue novo na pista, muito oficial, jovem. E como eu te falei, tem essa percepção das redes sociais. A gente está com GoPro na moto, GoPro no capacete, redes sociais adesivadas no tanque, no guidão, no parabrisa, né? Com essa ânsia de sempre estar compartilhando o que a gente está fazendo nas nossas horas de diversão, de viagem de moto, compartilhando com os amigos. E esses caras sabem disso. Eu acho que a gente vai ter cada vez menos história de corrupção daqui pra frente. Eu acho. Bom, eu sempre vejo o copo mais cheio, né? Então, é isso aí. Beleza, meus amigos? Eu queria dar esse recado pra vocês. Revivendo aqui uma história de corrupção aqui que eu vivi no Paraguai. E só pra arrematar, não levem pro coração esse momento chato, né? Eu me lembro que nesse dia no Paraguai eu fui pra um boteco, eu bebi feito um cachorro, eu tava puto da vida, sabe? Eu tava nessa onda de, tipo, eu nunca mais volto pra esse lixo de lugar. E até começar a perceber que, cara, não é nessa proporção. Um vagabundo não significa uma nação. E uma situação em que eu vivo, ela não é daquele jeito. Ela está. Eu tô passando por isso. Você imagina se eu trabalhasse e todo dia tivesse que passar por essa praça. Aí é outra situação. Mas eu tô passando. A chance de eu passar aqui de novo, vou falar pra você que desde 2011 eu não passo. Então as coisas foram deste jeito. Já nem são mais. Não leva pro coração. Não deixa uma coisa dessa azedar a sua viagem porque você consegue carregar coisa ruim. Muito mais fácil de coisa boa. Muito mais fácil do que coisa boa. Beleza? Ah, e agradecer. Muito obrigado aí a vocês que estão curtindo o nosso canal, estão chegando agora. Hoje a gente virou 50 mil amigos aqui no canal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz. A galera tá interagindo bastante, tá mandando aí questões no meu inbox. Eu fiz a graça outro dia de fazer uma caixinha de perguntas. Eu vou falar que eu tenho aí umas 40 perguntas ainda pra responder, hein? Umas 40 perguntas. Eu vou pegar, vou dar uma pescada nessas perguntas aí. Tem umas perguntas muito show de bola. E aí eu vou gravar, jogar nos stories pra vocês curtirem. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Quarta-feira que vem às 11 horas da noite. A gente tá aqui de volta pra trocar mais uma ideia, pra falar mais de algum assunto. Me mandem no direct, tá? Eu vou fazer uma caixinha, que assuntos que vocês querem que a gente aborde nesse bate-papo. Intercalar com o bate-papo com os amigos. Trazer vocês pra fazerem perguntas aqui. Mais pra frente a gente troca mais ideia. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Boas estradas sempre. Até quarta-feira que vem aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho